O Castelo de Arraiolos O Castelo de Arraiolos, também conhecido como Passo dos Alcaides, localiza-se na vila, freguesia e concelho de Arraiolos, no distrito de Évora. Destaca-se por ser um dos raros castelos de planta circular, no mundo. A primitiva ocupação humana do Cabeço Rochoso conhecido como Monte de São Pedro, ao norte de Arraiolos, é atestada por alguns percutores de quartzo e um machado de cobre pré-históricos, encontrados durante prospeção arqueológica na Alcaçova do Castelo, atualmente no Museu de Évora. Acredita-se que a povoação em si tenha sido formado por volta de 300 anos antes de Cristo. A ideia de fortificação deste local remonta à doação da chamada herdade de Arraiolos feita por Dom Afonso II a Dom Soeiro, Bispo de Évora, com a permissão para que nela se arquece um castelo em 1217. Com o adensamento do povoamento, uma nova determinação para o levantamento de uma defesa remonta a um contrato, firmado entre o rei Dom Dinis, o Alcaide, os juízes e o concelho da vila de Arraiolos em 1305, que estipulava a obrigação de levantar, em torno da povoação, 207 braças de muro, de três braças de alto e uma braça de largo, e a fazer no dito muro dois portais de arco com suas portas, e com dois cobelos quadrados em cada uma porta. Essas obras foram iniciadas em 1306, com uma verba de dois mil libras concedidas pelo monarca, e traça de autoria de Dom João Simão. Dessa forma, em 1310, ano em que o soberano confirmou a carta de Foral, a obra estava pronta de pedra e cal e em boa defesa, edificada no monte de configuração cónica, elevado sobre todos os vizinhos e pitorescamente coroado, no vértice, pela antiquíssima igreja matriz do Salvador. O castelo começou a sofrer abandono a partir do século XIV, por ser um local vantoso, frio, reputado como desagradável para se habitar. O rei Dom Fernando tentou dar remédio a essa situação concedendo privilégios especiais aos seus habitantes em 1371. Essas medidas, entretanto, se revelaram inúteis, pois nem o fechar das portas à noite, privando dos sacramentos os moradores de fora, conseguiu impedir o despovoamento da fortificação. Após o desfecho da crise de 1383 a 1385, os domínios de Vila e seu castelo foram doados ao condestável Dom Nuno Álvares Pereira em 1387, agraciado com o título de Conde de Arraiolos. Ao final do século XVI o castelo ainda era habitado, fechando-se todas as noites pelo sinal do sino. Nessa época um grande número de novas moradias já se espalhava pelas encostas vizinhas. Há época da restauração da independência portuguesa. Sob o reinado de Dom João IV, o muro da povoação e o seu castelo receberam obras de remodelação por necessidades estratégicas em 1640. Poucos anos mais tarde, em 1655, o castelo voltava a apresentar ruína, com a barbaca na caída, a torre de homenagem fendida e abandonada, e o passe dos alcaides inabitável. Música No início do século XX foi classificado como monumento nacional, por decreto publicado em 23 de junho de 1910. No período de 1959 a 1963, o castelo e as muralhas de Arraiolos, foram parcialmente restaurados pela direcção-geral dos edifícios e monumentos nacionais. Música 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 Música